Ele é a tua bandeira, querido. Aleluia! Você pode levantar a tua mão e glorificar o Senhor, porque Ele está na casa. E tem milagre aqui pra tua vida hoje, viu? Amém? Suas palavras são fiéis e verdadeiras. Suas promessas nunca falharão. Acima de tudo está o Seu nome. Levando minhas mãos no meio da unção que desce neste lugar. Ele é a minha bandeira, é o grande eu sou. Deus é providente, é poderoso Senhor. É o Deus que estará e curador. Ele é o Altíssimo Santo Criador. É o Senhor dos senhores, general de guerra. Mas também é Deus de paz, Ele é Deus de amor. Ele é o sol da justiça de toda a vida. Ele é o autor. Ele está aqui e começa a adorar. Pelos olhos da fé já posso contemplar. O varão de branco que passeia na igreja. Em grandes milagres vai hoje operar. Estamos vivendo um grande avivamento. O Espírito Santo vai aqui trabalhar. Tocando na alma e enchendo de um som. Aquele que clama. Onde meu Deus chega, o problema sai. Os demônios vão embora porque o fogo cai. Hoje é dia de graça, é dia de mistério. Na congregação. Se tem crente cheio, não pare de dar glória. Profetiza, revela o crente, canta e chora. Porque aqui nessa igreja quem manda é ele. O rei da glória. O rei da glória. Você crê, querido? Então adora o Senhor comigo em nome de Jesus. Aleluia. Deus maravilhoso. Ele está na casa. E é onde ele salva uma coisa que acontece. Aleluia. Vem, Senhor, trabalhar em nosso meio em nome de Jesus. Derrama a tua glória aqui sobre este lugar. Aleluia. Ele é minha bandeira. É o grande eu sou. Deus da providência. Poderoso Senhor. É o Deus que será e curador. Ele é o altíssimo, santo, criador. É o Senhor dos senhores. General de guerra. Mas também é Deus de paz. Ele é Deus de amor. Ele é o sol da justiça. De toda a vida. Ele é o autor. Ele está aqui. Comece a adorar. Temos olhos. Trapeja. Passa no templar. O varão de branco. Que passeia na igreja. E grandes milagres. Vai hoje operar. Estamos vivendo um grande avivamento. O Espírito Santo. Vai aqui trabalhar. Tocando na alma e enchendo de um som. Aquele que clamar. Onde meu Deus chega o problema sai. Os demônios vão embora porque o fogo cai. Hoje é dia de graça. É dia de mistério. Na congregação. Se tem igreja cheia. Não pare de dar glória. Profetiza, revela o crente, canta e chora. Porque aqui nessa igreja. Há quem manda a Ele. O Rei da glória. O Rei da glória. O Rei da glória. O Rei da glória. Irmãos.